Barcres Não sei se me espero, se estás me enganando Ao bater na porta, os meus olhos choram Pobre de mim, nesta maldita hora Eu, amor, já não me pertenci É daqueles que aqui vão entrar Partirei pra bem longe daqui Até o dia em que a morte me levar Vai lá, meu bem Teu amor já não me pertenci É daqueles que aqui vão entrar Partirei pra bem longe daqui Até o dia em que a morte me levar Partirei 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 Obrigado.